Olá, Aquarianos! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas, Ciganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok. Vamos lá, Aquário, vamos à previsão aqui do amor para vocês. Vamos ver o que a espiritualidade traz, qual a mensagem. Lembrando que eu trabalho com o tarô intuitivo, com a minha intuição, com a minha visão, né? Com a conexão que eu sinto aqui, que vem aqui trazendo com força, tá? Para vocês, tá bom? Então vai adaptando para a sua situação, se você quiser uma consulta comigo, entra em contato através do direct ou entra em contato através aí do message. Também tem o meu e-mail aqui embaixo, Ciganinha do Oriente 7, tá bom? Na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Deixa eu dar uma embaralhada aqui assim. Esse barulho, esse barulho, esse barulho, não é? Eita. Vamos lá. Nove de paus. Aquário, tem alguma situação aí que você está se sentindo meio acuado. Está se sentindo meio acuado. Meio perdido. Tem um amor aí, alguém que você pensa... Rainha de paus. Que você pensa que é, sim, o amor da tua vida. Ai de copas. Só que assim, Aquário, você tem uma outra situação. Ou você tem um relacionamento. E isso não é o momento de você viver. Aqui tem uma situação de triângulo para algumas pessoas. Porque é alguém que você tem muito sentimento, né? Você está entre a cruz e a espada. O que eu faço? Porque amor eu tenho. Sentimento eu tenho. Na verdade, você é o imperador e essa pessoa aí que você conduz, que você ama, é a sua imperatriz. Só que tem alguém aí que está no seu caminho impedindo de você tomar essa decisão. Aqui eu sinto duas situações. Ou é uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não sinto como um triângulo vivendo um triângulo amoroso. Eu sinto como um triângulo no sentido de que essa pessoa é alguém que você gostaria de viver um romance, mas você não pode nem viver um triângulo amoroso, tá? E a outra situação é que tem alguma interferência familiar aqui, tá? Tem alguma interferência familiar. Ou a situação, isso agora veio confirmando pra mim, ou essa pessoa que eu creio que seja mais isso mesmo. Essa pessoa aí, você não é aprovado pela família dele ou dela, ou ela não é aprovado pela sua família, tá? Tem essa situação aqui. Agora, pra quem tá solteiro, vocês vão ter uma vida, se preparem. 10 de copas, 10 de copas, 10 de copas, meu amor, rainha de palas, sol, nossa, que jogo, tá? Vocês vão viver um amor aí, uma vida afetiva bem movimentada, tá? Uma vida afetiva, assim, com bastante movimento e bastante opção pra vida de vocês, tá? Mas tem alguém aí que vem pra mexer. Engraçado, que eu tô sentindo um aquariano muito, querendo muito formar uma família, né, aquário? Engraçado, as mulheres de aquário, tomem cuidado, porque tem gravidez pra vocês, tem casamento, mas tem alguns aquarianos aqui que estão se sentindo aí presos, impossibilitados de viverem esse romance. Tem alguns aquarianos aí que ou é a família que não aceita, ou é casado, ou tem um relacionamento conturbado, ou tem uma ex que continua aí muito em cima e não aceita, e você não quer dar início, rainha de copas, e não quer dar início a uma relação pra não viver uma tribulação afetiva, uma interferência, porque vocês não querem, de alguma forma, que aqui um terceiro se meta, interfira, né, se intrometa aí nesse relacionamento, e isso tá mexendo com vocês profundamente, tá? Só que assim, eu vou ser bem sincera e direta pra vocês, vocês vão viver esse amor, tá? Vocês vão viver esse amor aí. Que aqui tem pessoas que, é, eu sinto muito a energia da família de vocês não aceitando, tá? Mas vocês vão viver esse amor, e tem aqui casamento e gravidez, né? Bom, é o que eu costumo dizer, eu acho que, eu não sou mãe, mas eu tenho uma visão muito grande assim, em relação à mãe, né, porque, é, de ser acolhedora, de ser mãezona, mas, a partir do momento que você cria a sua independência, que você tem a sua idade, você é maior de idade, você tem a sua vida, né, aquário, você tem como fazer, ter opções na sua vida, optar, né, pelo caminho que você quer seguir. Lógico que todo caminho existe uma consequência, tá? Então, assim, é, você vai saber que você vai optar por seguir esse amor, aquilo que tá dentro de você, que você vive profundamente, e que você quer viver esse romance profundamente, e de alguma forma, você, aqui, aquário, você vai, pode sofrer uma consequência, tá? Pode ser que a família deixe de falar com você, tanto sua, quanto da outra pessoa, né? Pra algumas pessoas aqui, que tem um relacionamento, né, ou tem aqui uma energia muito grande, de um ex, ou de uma ex, que não aceita que você siga a sua vida, que você viva, né, ou não aceita o término, tem a interferência, só que eu digo pra vocês, afirmo e ainda escrevo, que vocês vão viver esse romance, e vão viver em casamento, formar uma família, tá? Pra quem está dentro, está solteiro também, tem um amor aí chegando pra vocês. A morte, é, tem laços aí que precisam ser cortados, cavaleiro de, pagem de espadas, que precisam ser cortados, porque tem amor, muito amor, tá? Tem uma, o universo, eu vou ser bem sincera, o universo, ele tá aqui, é, trabalho, como eu sempre falo, é, quem se consulta comigo, meus clientes fazem mandala, participam de trabalhos comigo, eu sempre falo isso, até nas minhas lives. É, o tempo, ele é, da espiritualidade, ele é um tempo lento, né? Por isso que às vezes eu tô jogando, alguém pergunta assim pra mim, mas, ele volta pra mim quando? Não, não tem quando, ele volta pra sua vida. Só que ele, se quando, ele pode demorar 5, 6, 7, 8, 10 anos, porque o tempo da espiritualidade é lento. Ah, então foi um corte definitivo. Não, um corte definitivo, é quando você nunca mais vai ver aquela pessoa, ou aquela pessoa vê você. Esse é um corte definitivo, né? Ou quando realmente não vai haver encontros, não vai haver conexão, encontros físicos, que eu digo, né? E aí, esse tempo que você acha que é muito, né, Sergi Luiz, simplesmente aquariano, é o tempo necessário pra você amadurecer, pra você conhecer outras pessoas, pra ele ou ela conhecer outras pessoas, pra você sentir se realmente essa pessoa é o amor da sua vida, né? Porque você pode se envolver com outras pessoas, você pode ter outros relacionamentos, você pode ter alguém te ofertando o mundo, mas você quer o seu mundinho com aquela pessoa ali. Então, o tempo da espiritualidade, ele é um tempo lento, que é o tempo pra que o universo, pra que Deus ensine a você como evoluir, ensine a você, aquariano, como você vai chegar até o amor da sua vida, como também na sua vida, né? De um modo geral, você vai chegar em relação, vai chegar nos seus objetivos, tá? Então, o tempo, ele é muito lento. Poxa, mas eu tô afastada dessa pessoa há anos, né? Já tem 3, 4 anos, eu continuo pensando, eu continuo com amor, ele casou, ela casou, eu tenho um filho. Sim! Ela pode, essa mulher que você ama, esse homem, ele pode ter 50 filhos. Não quer dizer nada. Ele tinha que ter filhos com aquela pessoa. Entendeu? Eu pego clientes também, que às vezes, porque aqui eu tô falando que vocês têm gravidez, tem laços que precisam ser cortados, de algo hoje que tá te prendendo, de viver esse amor, né? Até mesmo as pessoas que estão solteiras, vocês estão presos a um laço, aí há algo que vocês viveram, que não foi saudável, que não foi correspondido, que não foi algo legal, compatível com você, e você precisa cortar esse laço, você precisa transformar a sua vida. Entendeu? Ter um novo início. E aí, as pessoas dizem assim, como eu pego também, às vezes, cliente, numa consulta particular, eu tô casada há tanto tempo, e sempre o jogo diz que eu vou engravidar, mas eu nunca engravido do meu marido, né? Ou a minha mulher não consegue engravidar. E a gente já fez exame, ela é saudável, eu sou saudável? Porque você não é a pessoa predestinada a dar um filho a ela. Ou você não é a pessoa predestinada a gerar um filho dele. Então, assim, a espiritualidade, quando você estuda, você entra nesse mundo, você se conecta, você tem muitos pontos que você precisa entender. e isso você vai amadurecendo, né? E isso você vai evoluindo. Mas ele é o amor da minha vida, eu queria ser pai de um filho com ela, né? Eu queria ser mãe de um filho dele. Tudo bem. É alguém que, pra você hoje, tá dentro do seu coração. Mas não é alguém que Deus escreveu que tem que gerar um filho com você, tá? Então, o universo, ele tem muito isso. E aqui vocês têm um caminho pra viver com alguém e tá muito perto, tá, gente? Com alguém que já tem esse amor, esse sentimento aí guardado. Essa pessoa chega até vocês ou vocês chegam até ela, tá, Aquário? É hora de acertar as contas para o universo. É hora de viver esse romance eu tô toda arrepiada. É um amor de almas. Dois de copas. As de copas ali. Jogamento. Não fica achando assim que você vai, na verdade, você vai ser pego de surpresa. E essa pessoa também, ele, tá? A carta das estrelas. Ah, o universo vai me surpreender. O universo vai te surpreender. E aí, isso aí que você tava vivendo como uma menina ou um menino, porque às vezes você acha que você já alcançou a maturidade suprema e você não alcançou, Aquariano. você vai entender que você realmente agora a eremita vai entrar dentro de um mundo de reflexão e vai falar assim nossa, por que que eu passei por tudo isso? Por que que eu conheci milhões de homens, milhões de mulheres, né? Porque a gente conhece a todo momento pessoas quando a gente tá solteira ou solteira, a gente se envolve, mas eu não fui direto a ele, eu não fui direto a ela. Porque você precisava dessa evolução, tá? E é o momento de você agir com sabedoria, não ter maturidade, não ter o medo, tá? De viver esse romance, porque da mesma forma que você tem esse amor por essa pessoa, essa pessoa tem por você. Três de paus. Engraçado, aqui teve alguém que cortou esse romance. Aqui teve alguém que cortou esse romance aí. Teve uma pessoa que cortou esse romance. E chegou a hora da justiça, eu não vou nem mexer a cartas. Dois de pentáculos, tá? O universo fazendo justiça, Aquário, tá? Então assim, ser de luz, é o momento de você se entregar a esse amor, esse amor pra quem tá solteiro, ele vem também, vem pra ficar, vem pra criar raízes, né? É o momento de você colher um fruto afetivo, é o momento de você entender que você vai ser feliz, que você vai ser feliz agora e vai se realizar, né? Pra alguns aquarianos, vocês casando, noivando, tendo oportunidade de viver esse romance. aqui tem muito signo, muito mesmo, signo de fogo, tá? Aqui eu vejo fogo, ares, leão, sagistário, e tem também pentáculos, né? Que é touro, virgem e capricórnio, tá? Vamos ver aqui no baralho cigano o que que vem pra vocês. Ó, o amor. Gente, pra quem tá solteira, é um amor que vai abalar a vida de vocês e vai mexer e vai viver esse romance. Pra quem tá aí dentro de uma energia entre uma e outra ou entre alguém que você não consegue viver por interferência, aqui tem interferências, aqui tem, ou tem magia, que eu creio que tem a magia, pelo que eu vejo, tá? Que tem um corte aqui, carta do urso, ou tem interferência de alguém, da família, amigo, né? Mas eu creio que pode ser um apoio, não ter um apoio familiar, né? Alguém que eu não gosto dele, eu não aceito você com ele, eu não aceito você com ela, tá? Isso pode ser que seja nem só da família, tá, gente? Pode ser algum amigo, alguém aí que teve uma certa inveja também, tá? Agora, isso é uma coisa que no baralho cigano fala que desgastou demais, de ambas as partes, tá? E tem aqui uma surpresa chegando pra vocês, um momento aí de renovação afetiva, aquariano, muito profunda, tá? Vamos ver aqui com o oráculo terapêutico mudar. Tem alguma coisa aí também que o universo quer que você mude, o universo quer que você mude alguma coisa. Eu fui em tudo pra pegar essa carta, então eu vou pegar. O universo quer que você mude alguma coisa. Vamos ver o que que é mudar aqui na ação. Mudar. Romper o velho, romper com o velho e ir em direção a um novo. Deixar para trás aquilo que não está bom e ir em busca daquilo que você merece para ser plenamente feliz. Exatamente o que eu falei. Ou tem pessoas que simplesmente vivem um relacionamento e não estão satisfeitos, não são felizes, né? Ou tem a interferência que eu sinto que é muito maior, a interferência de terceiros, né? E vocês têm um medo, têm uma 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 restrição ali, têm uma insegurança de se envolver nisso por conta aí dos questionamentos ao redor, tá? É aceitar do jeito que está não dá mais para ficar. Este pode ser o motivo de tanto sofrimento na sua vida, não aceitar que se encerrou um ciclo e que é a hora de ir em frente, tá? Então assim, se você não mudar e não se der essa oportunidade de viver esse romance, de viver esse amor, de viver algo que venha trazer uma renovação para você que venha trazer um momento de felicidade, um momento em que você vai construir algo e vai ter uma satisfação, simplesmente a própria espiritualidade é... ela vai ter que fazer uma mudança e de repente essa mudança vai ser de forma radical e isso pode machucar você, tá? Aqui no Cobiçados, grupo de resgate. Grupo de resgate. Cobiçados. Ser ou estar rodeado de líderes em desequilíbrio, arrogantes, orgulhosos, fascinados, corruptos, controladores, perfeccionistas, convictos. Este grupo possui um grande aprendizado ligado à humildade, a se manter em retidão e de caráter, a inspirar as pessoas através do exemplo e a retomar a confiança nas pessoas e em si mesmo. Isso aqui também é pra vocês e pra vida de vocês. Vocês vivem dentro de uma energia em que tem pessoas aí que são... estão dentro de uma energia de desequilíbrio que não aceitam a sua vida. A vida é sua, você tem um livre arbítrio, né? Como eu já falei, vou repetir, tudo tem uma consequência. Mas se você ama, se você quer viver esse amor, se você quer permitir ser amado, se você quer permitir viver isso, viva intensamente, né? Independente de que alguém vai te permitir viver, independente de que alguém vai aceitar ou não, né? eu não tô falando nada aqui pra vocês pra trazer uma desgraça ou pra trazer um desacordo dentro da vida de vocês. Mas você também não pode ficar preso a alguém ou de repente a sua família que não aceita o seu romance. De repente, por que não vai com aquela pessoa? Por que uma mãe que acha que não é pro filho, né? Porque a gente sabe que existem muitos pais por aí que acham que o filho tem que ser um médico, que acham que o filho tem que ser advogado, mas o sonho do filho é ser um historiador, né? É ser um trabalhar com marketing digital, ou ser um youtuber, né? Assim mesmo é no relacionamento. Ah, eu não aceito o seu namorado, eu não aceito essa pessoa porque ela não é bem financeiramente, né? Ou é uma pessoa que eu não tenho futuro com você. A gente, vocês têm que pensar que quando você vai viver com alguém, lógico, aquela pessoa tem que ter uma atitude de querer crescer, mas querer crescer com você, porque você está vivendo um romance com ela. Então, você também tem que pensar que você está sofrendo muito aí, Aquariano, por alguém que você tem um sentimento verdadeiro, que essa pessoa tem por você, né? Ou, para quem está solteiro, algo que está muito profundo ali dentro de você, essa dor, esse sofrimento, e você não se liberta por conta de outras pessoas. A vida é sua, a escolha é sua, não sofra por isso, tá? Vamos ver aqui a mensagem do oráculo terapêutico. Todo vício é um atentado à vida, uma prova concreta de ir e irrefutável, de não se amar, de não aceitar os padrões e regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Não permita que o medo bloqueie os seus sentimentos, quando damos poder a ele, nos perdemos de nós mesmos. Não preciso falar mais nada. Vou ler de novo. Não permita que o medo bloqueie os seus sentimentos. Quando damos poder a ele, nos perdemos de nós mesmos. Então, tudo precisa fazer sentido, aquário, para que você consiga ser feliz e se realizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiz coração, com amor, tá? Espero que esse vídeo alcance muitas visualizações, que você compartilhe, que você deixe seu like, que você deixe os comentários. Eu amo responder os comentários de vocês. Às vezes demora, porque é um pouco corrido. Desculpa, às vezes, com o atraso dos vídeos também, tá bom? Mas, coloque aí um hashtag amei, coloque um coraçãozinho amarelo, me segue no Instagram, me segue no Facebook, tá bom? E, boa sorte para vocês. E aqui na descrição do vídeo tem todas as informações também para consulta do meu site de atendimento e também através de minhas redes sociais, tá bom? Boa sorte para vocês. Beijos de luz.